Já tem duas curvas, né? A curva de turista e a curva real. Não é isso. Foi filmado dentro de um daqueles quatro hotéis. O que é filmado em quatro hotéis? Filmado em toda intimidade. Tá lá, um casal lá, sem problema. Mas muitas pessoas da elite gostavam de ter relações com crianças de 12 anos, 13, 14 anos. Gostavam de ter relações homossexuais. Gostavam de ficar à vontade para satisfazer seus vícios. E o regime cubano, com esse vídeo na mão, chega para esse cara aqui no Brasil. Ô, seu fulano de tal, você tá com a gente ou não tá? O cara tá. E eu não consegui entender há algum tempo atrás como é que certas pessoas que viviam na ponte aérea para Paris, defendiam o regime cubano, diziam que o nosso querido Che Guevara era uma pessoa maravilhosa, mas defendiam por causa disso. E no Brasil, com toda certeza, existe gente presa lá e presa no PT também, a mesma causa. Tem gente que participava de certos tipos de libertinagens que foram filmadas. Estão nas mãos do PT. Eu sou chantageado pelo ex-ministro José Dirceu por uma orgia que nós participamos em Cuba. Eu sou chantageado pelo ex-ministro José Dirceu por uma orgia que nós participamos em Cuba. E você vê algumas autoridades também agindo de maneira suspeita. Como é que esse cara defende essa pauta? Como é que esse parlamentar votou isso daí? Como é que essa outra autoridade de outro poder tomou atenção nesse sentido? Em função disso. Alguns são podres mesmo, não prestam pra nada. Se morrer, nem o Urugu vai comer aquela carniça ali. Mas outros estão amarrados nos aí. Não, não. Não. Obrigado.